Dona Alda tem 63 anos, cozinheira experiente que só. Ela trabalha em casa, fornece marmitas no condomínio onde mora. Outro dia, colocou bifes na frigideira que estava com óleo quente. Bateu o braço no cabo da panela e a frigideira virou em cima do pé dela. Foi doloroso demais, eu desesperei, eu gritei. E eu me lembrei de algumas outras vezes que eu tinha queimado, bem menos. E peguei a água gelada e coloquei, coloquei o pé no chão, fui derrubando a água gelada em cima, mas a queimadura não parava. A dor é insuportável. Na tentativa de curar o ferimento, ela confessa que recorreu a algumas receitas caseiras. O desespero é tanto que a gente passa tudo que ensinam, né? Eu cheguei a colocar uma folha de alface e eu passava tudo, até babosa, banhar com coisa de erva, essas coisas. Tudo eu fiz. Uma semana depois, já estava muito inchado e começou a infeccionar, as bolhas começaram a estourar. Aí minha filha me levou para o ar. Até que recebeu orientação médica correta. O médico falou para me parar com tudo, porque queimado não existe remédio para queimado. É o tempo, paciência e higiene. E o médico depois me passou a medicação antibiótico com tomar junto com anti-inflamatório durante 10 dias. Foi queimadura de terceiro grau e ela não deseja para ninguém o que sofreu. De acordo com o Ministério da Saúde, 77% dos casos de queimaduras acontecem dentro de casa. As queimaduras variam de grau. São determinadas do primeiro ao terceiro grau, de acordo com a gravidade. Aqui, no setor de queimados do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, No ano passado foram atendidas 173 pessoas e este ano foram 86 até o mês de maio. Os números continuam. Dos 173 atendidos com queimaduras no HC, no ano passado, 83 foram internados. Este ano, dos 86 pacientes, 42 precisaram de hospitalização. E, normalmente, internações acontecem com queimaduras de segundo e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau é aquela queimadura onde a pele fica avermelhada e não tem a presença de bolhas. Ela causa muito ardor, né? Então, a pessoa tem que hidratar o local, tomar bastante água também, se hidratar e tomar um analgésico. Agora, as queimaduras de segundo grau, elas já têm formação de bolhas. Elas podem ser superficiais ou profundas. Dependendo da profundidade, requer internação, curativo, oclusivo. As queimaduras de terceiro grau, elas atingem as camadas mais profundas da pele, chegando até mesmo nos músculos, gordura, ossos. Então, é importante que a pessoa procure o atendimento médico, porque, nesses casos, requer internação, às vezes, cirurgias de enxerto, de debridamento. Então, é muito importante que a pessoa não se automedique. A Miriam é enfermeira há mais de 30 anos no setor específico. Ela conta que já viu de tudo. Nesses 30 anos que eu trabalho aqui, eu já vi muitos pacientes, né? De várias situações de queimadas, queimaduras elétricas, que tiveram que... Evoluíram para a amputação. Queimaduras decorrentes de acidentes de trabalho, né? Incêndios, explosões. E ela faz um alerta em forma de aula. Aqui nós temos alguns exemplos, né? De acidentes com fogo, álcool. Acidentes elétricos, né? Que ocorrem muito em decorrência de fiação, né? Fiação inadequada, sobrecarga nas tomadas. Podem acontecer graves acidentes. Também fogos de artifícios, como bombinhas, foguetes, etc. O álcool é o grande vilão dos queimados, porque ele é usado indiscriminadamente para acender churrasqueiras, para limpeza da casa e acontecem vários acidentes com o álcool. Aqui também nós temos os acidentes que ocorrem na cozinha, né? Aliás, a maioria dos acidentes ocorre no ambiente doméstico. Então, crianças na cozinha, adultos, idosos, né? Que não tem muita mobilidade, acabam se queimando, né? Próximo, com água quente, óleo quente. Agora uma coisa muito importante. O que fazer se o acidente aconteceu? Você esfria o local com uma torneira, uma chuveira, uma mangueira, qualquer coisa. Fica 20 minutos resfriando aquele local. Retira todos os adornos, como anéis, pulseiras. E procura o atendimento médico o mais rápido possível. É muito importante que as pessoas procurem atendimento médico.